Alguém comenta daqui, outra escuta dali e aos poucos todas ficam por dentro da novidade. Essa semana, o Sesc de Campo Mourão promoveu um curso gratuito para a comunidade, que ensina a como fazer deliciosos ovos de Páscoa. A missão do Sesc é qualidade de vida, né? Então a pessoa vem aqui para fazer um curso de chocolate, nós temos curso de churrasco, nós temos curso de drinks, que prima pelo happy hour, pela qualidade de vida, levar uma coisa diferente para casa, qualificar a mão de obra das pessoas, né? Por exemplo, aqui tem donas de casa, mas poderia de repente estar alguém aqui fazendo para tentar comercializar isso, né? Para frente. Já aconteceu nos outros anos que algumas pessoas que fizeram o curso com a gente, eles a partir desse ano já estão comercializando. Buscando sempre aprender coisas novas, Dona Zelinda se destaca entre a turma de mulheres que participam do curso, pois força de vontade para aprender não lhe falta. Ah, eu acho que o quanto a gente pode, a gente pode, o quanto mais a gente aprender, melhor para a gente, não é? E para quem que a senhora vai mostrar que aprendeu mesmo esse curso aí? Para os meus filhos, minha filha, minhas noras, meus netos, eu tenho bastante neto, vou mostrar, né? E Dona Jane está indo pelo mesmo caminho. Como aprendizado do curso, ela pretende já essa semana fazer a alegria da família que espera ansiosa pelos ovos de chocolate. Porque tem os filhos maiores, então já não tem mais aquela, que querem o ovo diferenciado, querem o chocolate mesmo, então eu falei, ah, vou fazer um curso para aprender, porque é um pouquinho melhor, mas não. Já vai usar nessa Páscoa mesmo? Ah, com certeza. O processo de fazer ovos de Páscoa é repetitivo. Várias camadas de chocolate devem aos poucos ser espalhadas pela forma. Depois vem o recheio, que também deve ser aplicado com delicadeza, e sem contar ainda os bombons, que também merecem uma atenção e um capricho mais especial ainda. E olha que é preciso mesmo prestar atenção em todos os detalhes, porque aqui, qualquer erro pode comprometer todo o trabalho já realizado. Olha só, o chocolate branco, com um minuto e trinta, ele não desmancha tudo. O marrom já é o suficiente, olha o ponto dele. Já está igual o branco, que a gente teve que colocar mais 15 segundos a mais. Mas para fazer realmente um bom chocolate, a professora Érica ensina um dos principais segredos de qualquer receita. Ah, tem que ter um pouco de capricho também, para você fazer ele. Você não pode colocar muito em excesso, porque o pessoal geralmente coloca muito, eles se preocupam em deixar ele bem grosso. E é onde ele sai tudo torto, ele quebra. É até um pouquinho de capricho. Depois de prestar atenção em todas as dicas da professora e colocar em prática o que aprenderam, vem o momento mais esperado, o resultado final. Essa é a hora de saber se as duas horas de curso valeram realmente a pena. Quer provar um pedacinho? Ficou ótimo. Pela cara de felicidade e orgulho da dona Santina, ela gostou do resultado. E ainda tem certeza que o ovo de chocolate caseiro que ela fez ficou melhor do que muitos que são vendidos nos supermercados. Mas por que, hein, dona Santina? Ah, sei lá, né? Parece que a gente faz escolha mais assim, né? Com amor, com carinho. Foi muito bom. Não, elas tiveram um desempenho bem bom mesmo. E elas estão todas entusiasmadas. Ficaram muito bons o chocolate que elas fizeram. E aí? E aí? E aí? Obrigado.